Tenho um jardim E lá no meio, pequenina e florida A flor da minha vida O lindo, amor perfeito A minha vida Tenho agora mais sentido O meu fado é mais vivido O tempo mais dimensão Só porque tenho Quatro cinja, elas flores Quatro vidas, quatro amores No jardim, no coração Quando adormeço Entrego o meu pensamento Há um suave encantamento Nas flores do meu jardim E quando acordo Do meu sonho imaginado Sinto riso confirmado Das flores dentro de mim A minha vida Tem agora mais sentido O meu fado é mais vivido O tempo mais dimensão Só porque tenho Quatro cinja, elas flores Quatro vidas, quatro amores No jardim, no coração Só porque tenho Quatro cinja, elas flores Quatro vidas, quatro amores No jardim, no coração Quatro vidas, quatro amores